A gente veio aqui, então, prestigiar vocês que se destacaram em todo o Brasil. Vocês são muito especiais, a gente agradece. Essa escola premiada nesse programa tão belo do Banco Central do Brasil. Em 2020, a gente começou a implantar o projeto aqui na nossa escola. E hoje, em 2023, todas as escolas do nosso município já contemplam e já realizam o projeto Aprender Valor. A experiência com Aprender Valor tem trazido a educação financeira para as nossas crianças. E a gente tem notado o quanto as crianças estão mudando o seu comportamento em relação ao dinheiro. Vocês conseguem relacionar esta música com a educação financeira? Esse trecho fala sobre resiliência financeira. Sabe quando o gás acaba no final do mês e a pessoa está cedido? Tem uma reserva de emergência para esses tipos de ocorrência, imprevido no nosso dia a dia. É um programa que vem modificando as aulas em nosso município. Devido às transformações, devido ao engajamento de alunos, de professores, apesar das dificuldades de um ser humano assim pequeno, a gente pode chegar assim e alcançar patamares de excelência na nossa educação a nível nacional. O projeto foi essencial para refletirmos nossa vida financeira juntamente com a de nossas famílias. A partir da compreensão do papel do planejamento na poupança e do uso do crédito associado à resiliência financeira. E refletir sobre a importância dos sonhos e as possibilidades de realizá-los. Como é um programa inovador, que permite que a gente compreenda alguns mecanismos de economia, de planejamento familiar, mecanismos simples do nosso dia a dia, como também proposituras mais engajadas. E tudo isso vem refletir dentro do nosso lar, dentro da nossa escola, permitindo que eles tenham o conceito, tanto da teoria como também da prática. Então, esse programa traz muita ajuda para os nossos alunos para lidar com a questão financeira em sua vida, em suas famílias e está trazendo mudanças na questão financeira de todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho